Pessoal, olha só, a próxima aula, ela é uma aula absolutamente teórica. Absolutamente teórica, eu até fiquei espantado de ver que ele colocou tanta informação. Por que isso? Porque eventualmente uma questão ou outra de vestibular cobra uma noção histórica do que aconteceu e como é que foi o processo da descoberta de um certo fenômeno. E assim, o primeiro cara que revoluciona o estudo da luz, adivinha? Sir Isaac Newton. Então o Newton, cara, foi o primeiro cara que escreveu um livro considerado científico sobre a luz. Certamente muitos outros filósofos escreveram coisas interessantes sobre a luz. Anteriormente a Newton a gente já tem estimativas da velocidade da luz próximas das estimativas reais da velocidade em função de atrasos de visualização astronômica. O pesquisador não conseguia entender por que ele previa o aparecimento de Mercúrio num certo momento e demorava alguns minutos para ele ver Mercúrio em relação aos cálculos dele. Aí ele pensou que a coisa que chega no meu olho para eu ver Mercúrio está se atrasando. Aí ele pegou as distâncias lá, pegou o atraso e deu uma velocidade próxima do que é a velocidade da luz. Se não me engano foi o primeiro cálculo sobre a velocidade da luz. Eu só não lembro o nome do estudioso por incompetência. Mas Newton foi o primeiro cara que escreveu um livro lá, Optics. E descreveu a luz, mostrou a refração da luz ocorrendo no prisma. E com a teoria do Newton era corpuscular. Ou seja, ele entendia a luz, os raios de luz, como partículas, pequenas partículas, muitas, muitas. E elas poderiam se, não se propagar só em linha régua, mas elas poderiam se espalhar. Eventualmente, quando essas partículas batiam no objeto, elas se espalhavam para tudo que era lado. Aliás, Newton já falava, a reflexão especular é aquela que ocorre numa superfície perfeitamente lisa. Aí todas as bolinhas de luz quicam no chão de maneira organizada. Porém, se a superfície é rugosa, a reflexão é dita difusa. Porque aí cada corpúsculo de luz se reflete num plano diferente. E aí acaba acontecendo que a luz se espalha para tudo que é lado. Então tu vê as explicações do Newton até agora, eram ótimas. Mas ele entendia então que a luz era uma bolinha, ele via a bolinha passando no meio da poeira da casa dele, a bolinha que ele quer dizer, os corpos, os raios passando. Ele pensava em linha reta porque é muito, muito veloz, aí tem uma inércia imensa, por isso que continua em linha reta. E por isso que a gente não percebe a gravidade atraindo a luz, certo? Dá para explicar reflexão da luz com a teoria corpuscular. Dá para explicar, além da reflexão, propagação retilínea. Propagação retilínea. Dá para explicar a independência dos raios de luz. As partículas são muito diminutas, certo? Por isso elas raramente se chocam umas com as outras, então a grande imensa maioria delas passa reto, por isso que os raios de luz são independentes e se propagam em linha reta. Explica a reflexão. A partícula bate no chão e quica como se fosse uma bolinha. explica a pressão gerada pela luz, pressão da luz. Como assim, professor? É muito raro a gente citar isso no ensino médio. Mas quando a luz atinge o cara, gera uma pressão, porque existe uma força de impacto desses fótons contra a superfície. É uma pressão diminuta, é super difícil de ser detectada, mas ela existe. E faz sentido, já que é uma bolinha, que a luz é feita de bolinha, quando bate gera uma forcinha, gera uma pressão quando um objeto me atinge. Então, legal. Explica também o fenômeno da pressão da luz. O que mais que dá para explicar? Bom, antes de eu lembrar, os dois ainda que falam que dá para explicar com a teoria corpuscular de Newton, já vamos começar a lembrar o que que não dá para explicar. Isso. Não explica. Refração. Não explica a experiência de Ong, que foi realizada um pouco posteriormente, né? Mas não explica a interferência. Certo? Aí começaram a surgir teorias ondulatórias. Teorias que tentavam explicar a luz como onda. Isso aí é a refração. Como? Certa forma a difração também. Podemos acrescentar a difração. A interferência, para poder ocorrer, ela tem que ser com ondas absolutamente de mesma frequência. Para a interferência luminosa poder ocorrer. Certo? Então, como ao trabalhar com a luz convencional, a gente não tem frequências idênticas nunca. Certo? Então, as luzes acabam não interferindo, porque para as ondas poderem interferir, as luzes retromagnéticas, elas têm que ter frequência muito, muito, muito próxima, praticamente idêntica. Como na prática, vários raios de luz que se cruzam não têm a mesma frequência, eles acabam se tornando independentes uns aos outros. Certo? Boa pergunta. Bom, depois que Newton, então, defendia a teoria corpuscular, muitos cientistas que defendiam a teoria ondulatória acabaram caindo em descrédito, porque Newton era muito poderoso politicamente. Só depois, com a experiência de Jung, que a teoria ondulatória começou a ganhar força. Com a teoria ondulatória da luz, a gente começou a conseguir explicar fenômenos que eles eram impossíveis explicar. Justamente os fenômenos que a gente não conseguia explicar com a teoria corpuscular. E mesmo assim, a teoria ondulatória, ela continua explicando vários outros fenômenos. Certo? Ela não, né, tem vários tipos de onda que se propagam em apenas uma direção. Então, a teoria ondulatória consegue explicar. Propagação retilínea, vou confirmar aqui, ó. Também explica isso. Explica a independência dos raios de luz, porque as ondas, elas interferem momentaneamente, mas depois elas continuam. Depois da interferência, isso também é importante lembrar. Então, a teoria ondulatória da luz explica a independência, explica a reflexão. O som é uma onda e pode ser refletido. Aliás, uma curiosidade. Inicialmente, se supôs que as ondas eletromagnéticas eram longitudinales. Depois que perceberam que elas eram polarizáveis, é que se concluiu que elas são transversais. Aqui não explica, cara. A teoria ondulatória da luz não explica a pressão da luz. Porque a pressão que a luz gera, teoricamente, é um corpo batendo na superfície. Por que a onda que não transporta a matéria, só a energia, vai gerar a mesma pressão? Certo? Então, ficou algo ali. Putz, por que não conseguimos explicar a pressão da luz com a teoria ondulatória? Pois é, mas aí é que está, né? É a energia. E a energia pode ser absorvida. Não é uma massa sendo bloqueada. Certo? Por isso que os estudiosos não consideraram uma boa explicação do ponto de vista ondulatório, a pressão gerada pela luz. Quando a gente pensa em uma onda do mar batendo em algo, aquela onda do mar já não é mais onda. Aquela onda do mar que quebra e carrega água, ela não é onda, porque onda não carrega matéria, é só a energia. Certo? E a onda do alto mar, ela não força o casco do barco. O barco não é jogado ali para frente nem para trás pela onda, ele só sobe e desce. Aí eu poderia imaginar que a pressão aumenta na hora que ele vai descer a onda. Mas aí não é a onda que está gerando aumento de pressão, é a força gravidade que empurra o barco contra a água, gerando um empuxo um pouco maior, já que vai afundar um pouco mais. Certo? Então não é a vinda da onda que gera o impacto contra o barco. Às vezes o barco vai contra a onda e salta na onda, é diferente. Certo? Por isso que a explicação da pressão não foi concebida. Porém, agora a teoria ondulatória consegue explicar a refração, consegue explicar a interferência e também explica a difração. Aliás, não custa relembrar, é o princípio de Higgins, cada frente de onda funciona como uma nova fonte de ondas. Certo? Por isso que quando uma frente de onda atinge a frestinha, ela consegue espalhar ondinhas para todos os lados, provocando contorno. E é importante lembrar então que a teoria ondulatória da luz também não explica algo que o Einstein foi explicar, o fenômeno fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. Claro, olha que interessante a tua colocação. É que na cabeça dos seres humanos tem que existir uma regra para explicar um fenômeno. Os seres humanos não supõem a possibilidade de alguns fenômenos serem tão complexos que existem várias regras diferentes para várias situações. Entendeu? Então a nossa maneira de pensar no dia a dia gerou esse fato. A gente quer que toda a natureza se explicasse em uma regra óbvia e simples, como é na maioria dos casos. Mas existem fenômenos que são mais complexos e que existem várias regras aplicáveis em várias situações. Se bem que nós estamos criando modelos para explicar a realidade. A gente pode não ter achado o modelo perfeito ainda. De repente está para nascer um novo Einstein. De repente está entre nós. Ai meu Deus, adormecido pela preguiça e pelo Facebook. Ai que tristeza. Mas dá tudo certo. Então o amigo tem razão. Existe ainda uma lacuna na teoria ambulatória. Para tentar de repente tapar o sol com a peneira, os caras foram lá. Agora então o que acontece é que a luz é dual. Dualidade da luz, onda, partícula. Então o De Broglie e Max Planck e mais uma galerinha da pesada acabaram dando um acabamento na nova teoria ambulatória que conseguia explicar todos os fenômenos misturando a parte boa da teoria corpuscular com a parte boa da teoria ambulatória. Porém abriu margens para filosofias um pouco assustadoras. Do tipo, a natureza reage à observação. A natureza é o que é porque estamos a observando. E se não observarmos ela, ela pode não ser como a gente esperava enquanto estávamos observando ela. Certo? Então é algo que começa a ficar um pouco filosófico e perigoso até eu diria. E ai tem aquela galera que quer aplicar essa teoria usada geralmente em situações específicas para outras coisas da vida. Como por exemplo, se apagarmos a luz e ninguém estiver observando a mesa, ela não está ali naquele momento. Tem físico que parte para esse lado, eu acho um pouco perigoso. Certo? Eu acho um pouco perigoso. Se for um peixe impactado assim no fundo do mar assim, ele continua vivendo. Absolutamente. Porém... Só para ir para coisas não... É, não, não, aí é que tá. Ótima colocação. Mas a parte filosófica é isso. Se eu não estou observando o peixe, certo? Ele pode não estar lá naquele momento. Tem gente que acha que a realidade fica aparecendo e desaparecendo o tempo inteiro. Certo? E aí, dependendo do momento em que eu observo essa realidade, o objeto pode não estar lá que ele estava a outro momento. Certo? Então é algo que começa a ficar um pouco filosófico. Por isso que eu não gosto de entrar muito nesse campo. Eu prefiro que a galera entenda que devido à dificuldade de explicar o fenômeno da luz, dos vários fenômenos ondatórios, parte dos fenômenos a gente explica entendendo a luz como uma baguinha que bate nas coisas. E às vezes, como esse fenômeno não funciona muito bem, a gente entende ela como uma onda. Certo? E olha, se tu quiser melhorar ainda mais a explicação, é como uma partícula que se desloca assim, em forma de onda. E tudo é assim. Mesmo a bolinha de ping-pong, quando tu dá uma raquetada nela, ela parece que vai em linha reta. Mas se tu micro filmar, tu vai ver que ela faz assim, ela dá uma osciladinha. Então até uma partícula de uma bolinha de ping-pong viajando pode ser encarada por uma onda. E De Broglie até ensinou como calcular esse comprimento de onda e tudo mais. Uma bolinha de ping-pong e de um carro, pode ser. Olha que legal. Certo? Aparentemente a natureza é assim. Aparentemente Deus criou a natureza assim. Certo? Quando a gente vê uma bola passando, a gente não vê o fenômeno todo. A gente não vê que ela tem oscilações como um formato de onda. E olha amigo, mesmo os fenômenos teoricamente não são explicáveis, tipo interferência. Se tu entender como partículas oscilantes, dependendo de como as partículas se chocarem, pode espirrar partícula para tudo que é lado, né? Gerando franjas, gerando figuras, dependendo da maneira como a luz se espalha. Certo? Então teoria rotulatória da luz atual, aceita, é a teoria dual. Onda-partícula. Ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula. Muito obrigado pela atenção, galerinha. E daqui a pouco a gente continua. Hoje a gente tem duas, né? Não. Amanhã a gente vem, vem, colégio.